Eu sou ajudante geral, sou casado, tenho cinco filhos e uma esposa maravilhosa. Ela nunca foi me visitar na cadeia, porque eu nunca fui preso. Certamente ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país, o povo teve tanta oportunidade de dizer... Para a boca! Melhor eu materializar um café. Chegou aquele momento do cafezinho. É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gós. Apenas dois reais o cafezinho. Valeu demais! É só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais e vai poder contribuir com apenas dois reais. Calma, você pode ajudar o canal também com o Pix. Está aí na tela para você. Canalparodiagosp.com Isso aí! Te ajuda bastante o canal Paródia Gós. Conto com vocês! Tamo juntos! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho